Muito bem, então, dando continuidade aqui aos exercícios, vamos fazer, então, o 5, Universidade Federal de Alagoas. Ele diz o seguinte, se A e B são dois conjuntos não vazios, então, significa dizer que A e B têm algum elemento dentro deles, ele está dizendo que é não vazio, tá? Aí, ele dá aqui a união de A com B, dá a diferença entre A com B e dá a diferença entre B com A. E o que ele está pedindo para a gente é a intersecção. Bom, vamos partir para o diagrama de Venn, que é aquela representação dos conjuntos na forma figural, né? Então, a gente está trabalhando aqui com dois conjuntos, então, vamos colocar aqui os dois conjuntos, A e B. Bom, vamos lá, vamos chamar esse primeiro aqui de A e esse aqui de B. E aí, a importância que eu falei da aula passada, da gente saber o que significa a diferença entre os conjuntos, né? E também na forma figural. Quando eu faço A menos B, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os elementos de B e retirando A. Então, o que sobra aqui são exclusivamente elementos do conjunto A. Esses elementos do conjunto A, eles vão estar aqui, onde eu vou estar destacando aqui, em cinza. Então, o A menos B é esse conjunto aqui, está nessa região. Então, é só o que tem no A retirando o B. Então, isso aqui é o conjunto A menos B. Então, se a gente observar, quem vai estar nesse conjunto aí? Nesse conjunto, vai estar os elementos, vão estar os elementos 1, 3, 6 e 7. Depois, ele dá o B menos A. O que é o B menos A? São elementos de B que não contém elementos de A. Então, é essa região aqui, ó, desse diagrama. Essa região aqui é o B menos A. Então, a gente tem os elementos 4 e 8. Então, o que o exercício pede para a gente é a intersecção. Mas, note que ele dá aqui para a gente a união. Então, veja bem. A união é você unir os dois conjuntos. Então, tudo que tiver na união vai ter o A e vai ter o B. Tem que estar os dois conjuntos nessa união. Então, vamos ver o que a gente tem já no A e no B. E vamos destacar aqui, ó. O A aparece os seguintes elementos. 1, 3, 6 e 7. No B aparece o 4 e o 8. O que falta para a união? Para ter todos esses elementos aqui, falta o 2 e o 5. Posso colocar o 2, por exemplo, na região que tem o A? Aqui, por exemplo, poderia colocar o 2 aqui? Por que eu não posso colocar o 2 aqui? Porque nessa região é o A menos B. E no A menos B não tem o 2. E também não poderia colocar aqui, por quê? Porque nessa região é o B menos o A. E não tem o 2. Então, onde que pode estar somente esse 2? Na intersecção entre os dois conjuntos. Então, os elementos que faltam aqui, ó. O 2 e o 5, eles vão estar exatamente aqui, ó. Então, aqui, ó. A intersecção, ou seja, o que tem em comum entre o A e o B, são os elementos 2 e 5. Então, se a gente fizer aqui, ó, A em intersecção. Lembre que a intersecção é o U de ponto cabeça. E tem em comum os dois conjuntos. É o 2 e o 5. Que é a alternativa à letra C. Pessoal, então, o número 6 é um exercício que envolve três conjuntos. Então, ele dá aqui algumas informações sobre o conjunto. E quer saber quem é o conjunto A, B e C. Então, é bem importante que para a resolução desse tipo de conjunto, a gente sempre começa pela intersecção maior. Ou seja, a intersecção que envolve a maior quantidade de conjuntos. Então, a gente faz todas as intersecções, começando entre a maior quantidade de conjuntos e depois as menores intersecções. E, posteriormente, a gente faz as diferenças. Então, vamos começar aqui, ó. Com A intersecção B e a intersecção C. Então, é a intersecção entre esses três conjuntos. Então, eu vou chamar esse primeiro círculo aqui de A, esse segundo aqui de B e esse terceiro aqui de C. A intersecção entre os três conjuntos é essa região aqui que eu estou destacando em amarelo. Essa região aqui é a região que contém elementos dos três conjuntos simultaneamente. Então, aqui vai estar o zero, o seis e o oito. E aí, a gente vai para a intersecção duas a duas, né? Então, a gente fez a intersecção maior, agora vamos para o A intersecção B. Note que o A intersecção B é essa região aqui que eu vou destacar em vermelho. Então, tudo que está nessa região aqui que eu estou destacando em vermelho é o A intersecção B. Então, obviamente, na intersecção já tem que ter zero, seis e oito. Ah, mas ele está no C também. Tudo bem, não há problema ele estar no C. Mas, em particular, o zero, seis e oito está na intersecção, na região que tem os círculos A e B. Só que, além do zero, do seis e do oito, tem mais um elemento na intersecção, que é um. Esse elemento vai estar aqui, porque ele vai ser exclusivamente da intersecção de A com B. Então, ele não pode estar aqui nessa região amarela, porque senão ele também estaria em C. O que não acontece, porque, como o enunciado diz, isso aqui é somente a intersecção de A com B. Agora, vamos analisar a intersecção de A com C, que vai ser essa região aqui em verde que eu vou destacar. Essa regiãozinha em verde que eu estou destacando. É a intersecção de A com C. E, obviamente, tem que ter o zero, o seis e o oito, porque note que o zero, o seis e o oito está na bola de A, está na bola de C. Só que aqui ele fala que aparece mais um elemento, que é o doze, que vai estar nessa região, que é a região exclusiva, entre a intersecção de A e o C. E depois a gente tem B intersecção C. Vai ser essa região aqui que eu vou destacar, um azulzinho mais claro, que é essa regiãozinha aqui. Essa região aqui é o B intersecção C, que, obviamente, tem que ter o zero, o seis e o oito. Só que, além disso, ele adiciona mais dois elementos, que é o dois e o três. Esse dois e o três vai estar exclusivamente na intersecção de B com C. Muito bem, agora vamos analisar as diferenças. Então, se você fizer aqui o B menos o A, o que vai ser o B menos o A? Vai ser você pegar os elementos de B e retirar os elementos de A. Então, vai ser essa região aqui, que eu vou destacar com uma tinta azul bem clarinha aqui. Eu vou pintar todo esse conjunto. Eu vou pegar toda essa região aqui. E vou pintar ela com esse azulzinho claro. Isso aqui representa o B menos o A. Então, estou pegando o B e retirando os elementos de A. Só sobra esses elementos aqui, que estão nessa região em azul. E ele fala que esses elementos são quem? Dois e três. Só que o dois e três, se você notar, já está nessa região em azul. Então, não preciso colocar mais nada. Agora, quando eu faço o C menos o B, eu vou pegar o conjunto C e retirar o B. Então, vai ser essa região aqui que eu vou destacar no verdinho mais claro. Então, toda essa região que eu estou destacando no verdinho mais claro vai ser o conjunto C retirando o B. Então, se você observar ali o enunciado, ele diz que C menos B é somente o 12. Mas, se você notar, o 12 já está nessa região em verde. Então, não preciso colocar mais nada. E, por fim, eu tenho a região A menos B. O que é A menos B? É você pegar o conjunto A e retirar o B. Então, vai ser essa região aqui que eu vou destacar nesse rosinho. Ah, mas vai pegar essa parte em verde. Não tem problema. Você tem que pegar o A e retirar o B. O que tem em C não é em C. Então, vamos pintar aqui. Toda essa parte de rosa. E ele diz que é o 12 e o 15. Nessa parte rosa, já tem o 12. Então, falta quem? O 15. E o 15 vai estar nessa região aqui. Ele vai ser um elemento exclusivamente do A. Então, se você analisar o A menos o B, pegar o conjunto A e retirar o B, você vai ter o 15 e o 12. Note que o 12 não está no B. E aí, ele pede quem são os conjuntos A, B e C. Então, vamos analisar agora cada círculo índice do aumento. Quem vai ser o A? Bom, vamos ver quem está na bola de A. É o 0, 1, 6, 8, 12 e 15. Depois, quem é o conjunto B? Então, vamos analisar somente o círculo B. Quem está no B? É 0, 1, 2, 3, 6 e 8. Esse aqui é o conjunto B. E o C? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 0, 2, 3, 6, 8 e 12. Então, estão aí nossos conjuntos. Se você quiser fazer a prova real, dá para você conferir as operações que estão anunciadas para ver se bate com aquilo que está ali. Então, por exemplo, você quer fazer o A intersecção B e a intersecção C, né? Caso queira ver a prova real. Vamos ver o que tem em comum nos três conjuntos. Será que bate com o que está aqui no iniciado? 0, 6, 8? O 0 tem nos três, o 6 tem nos três conjuntos e o 8 tem nos três conjuntos. Então, bateu. E você pode fazer com cada um desses para verificar essas informações que elas estão corretas. Beleza? Então, vamos falar aqui um pouquinho do conjunto das partes. Bom, o conjunto das partes nada mais é do que o conjunto que contém todos os subconjuntos de um conjunto dado. Meu Deus do céu, o que é isso? É assim, vamos pegar o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui o conjunto A. Que seja assim, 1 e 2, por exemplo. Vamos ver quantos subconjuntos, quantos conjuntos distintos eu consigo escrever de tal forma que eles estejam dentro do A, tá? Que eles sejam subconjuntos do A. Então, o primeiro conjunto que eu tenho certeza que está dentro do A é o vazio. Porque lá no começo da nossa definição, o conjunto vazio, ele é subconjunto de todo o conjunto. Que outro subconjunto de A eu consigo ter? Eu consigo ter um subconjunto que só tem o elemento 1. Então, o conjunto que só tem o elemento 1 é subconjunto do A? Sim. Perfeito. Aí eu tenho também um outro conjunto que só tem o elemento 2. O conjunto que só tem o elemento 2, ele é um subconjunto de A? Sim. E aí eu tenho um outro conjunto que é o próprio 1 e 2. O próprio 1 e 2, ele está contido no A? Sim. Então, esse conjunto aqui, que tem os subconjunto, os possíveis subconjunto de A, ou todo subconjunto de A, eles formam o que a gente chama das partes de A, conjunto das partes. Então, o conjunto das partes são todos os subconjuntos de um conjunto dado. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui um conjunto B. que seja assim, 1, 2 e 3. Vamos tentar achar todos os subconjuntos dele. Então, eu sei que o vazio, ele sempre vai estar. Depois, eu vou ter o subconjunto que só tem o 1, o subconjunto que só tem o 2, o subconjunto que só tem o 3. Depois, eu tenho o subconjunto que só tem o 1 e o 2. Tenho o subconjunto que só tem o 1 e o 3. Tenho o subconjunto que só tem o 2 e o 3. E falta qual mais? O próprio conjunto, né? Que é o 1, 2 e 3. Ó, então tá aqui todos os subconjuntos do B. Então, esse aqui... É o que a gente chama de partes do conjunto B. Ou conjunto das partes. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, um conjuntinho. Vou chamar aqui de X, que ele só tenha um elemento. Vamos pegar aqui o conjunto que só tem o elemento 1. Tá? Quem será que é as partes desse X? Olha só. Eu tenho o conjunto vazio e somente o conjunto 1. Esse aqui seria as partes do conjunto X. E aí, pessoal, se vocês observarem com um olhar clínico, se eu perguntar assim pra vocês, olha, quantos elementos tem as partes de X? Aí você vai dizer assim, ah, professor, tem o conjunto vazio e o 1. Então, tem dois elementos. Ah, quantos elementos tem as partes de A? Você vai dizer, tem o conjunto vazio, tem o conjunto que só tem o elemento 1, o conjunto que só tem o elemento 2, e o conjunto que tem o elemento 1 e 2. Ah, então tem quatro elementos. Vou colocar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. Aqui, 2 elevado a 1, 1, 2 elevado ao quadrado. Vocês já vão perceber porque eu vou estar colocando como potência de 2. Aqui, ó, se eu pegar um conjunto que tem três elementos, que é o conjunto B, quantos elementos vai ter as partes de B? Você vai dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito elementos. 2 elevado ao cubo. Tá notando o que tá acontecendo? Se você perceber assim, ó, se eu tenho um conjunto que tem um único elemento, quantos elementos terá as partes dele? 2 elevado a 1. Se eu tenho um conjunto que tem dois elementos, quantos elementos vai ter as partes desse conjunto? 4. Então, 2 elevado a 2. Se eu tenho um conjunto que tem três elementos, quantas partes, quantas, quantas partes vão, quantos elementos vão ter as partes desse conjunto? Oito elementos. Então, de forma geral, quando a gente escreve assim, ó, isso aqui representa a cardinalidade, que é a quantidade de elementos do conjunto. Cardinalidade, vou colocar assim, ó, quantidade de elementos de um conjunto. Então, se eu quero saber a cardinalidade, vou pegar aqui um P de Y, sendo Y um conjunto qualquer, como é que eu sei a quantidade de elementos que tem essas partes? Eu vou fazer 2 elevado a N. O que que é esse N aqui? N é a quantidade de elementos do conjunto Y. Então, se eventualmente eu pegasse um conjunto C aqui, que tivesse quatro elementos, tá? Ou fosse assim, um, dois, três e quatro. Quantos elementos teria o conjunto das partes desse conjunto C, que tem quatro elementos? Vai ser 2 elevado a quarta, que é 16. Então, essa formulazinha aqui, ela fornece a quantidade de elementos que tem no conjunto das partes. Por que que eu falei isso? Então, o exercício 7 diz assim, ó, em um conjunto pode-se formar 256 subconjuntos distintos. Quantos elementos tem esse conjunto? Então, olha só. Ele diz que a quantidade de elementos das partes desse conjunto, que eu vou chamar de A, é igual a 256. Ele está dando quantos elementos tem. Então, é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Ele está te dando a quantidade de elementos das partes. No nosso, no exemplo anterior aqui, tem 8. Só que ele não está dando o que é 8. Está dando o que é 256. E aí, o que ele quer saber é quantos elementos tem o conjunto A. Bom, é só uma aplicação direta de fórmula, né? Como é que eu sei a quantidade de elementos que tem no conjunto das partes? Não é 2 elevado a N? Então, eu vou colocar aqui, ó. 2 elevado a N igual a 256. Então, eu tenho que pensar que número que eu vou colocar no expoente do 2 que vai dar 256. Ah, professor, não faço ideia. Então, uma das estratégias é você vir aqui, ó, pegar o 256 e fatorar ele. Então, se você fatorar o 256, que eu imagino que todo mundo saiba como é que faz esse processo, você vai fazer por 2, vai dar 128, 2, 64, 2, 32, divide por 2, dá 16, divide por 2, dá 8, divide por 2, dá 4, divide por 2, dá 2, dividido por 2, dá 1. Então, se você observar aqui, ó, você tem 2 elevado a oitava. Então, quem que vai ser o N aqui, ó? Você tem 2 elevado a N, o 256 é 2 elevado a oitava, e a gente pode fazer por comparação, né? Quem que é necessariamente o N? É o 8. É o expoente que eu tenho que colocar no 2 para dar 256. O que é esse N igual a 8 que você achou? É a quantidade de elementos que tem esse conjunto A. Eu não estou preocupado em saber quem são esses elementos, eu só quero saber a quantidade deles. Então, por exemplo, se eu pego um conjunto A, que tem aqui, por exemplo, os seguintes elementos, A, B, C, D, E, F, G e H. São oito elementos. Aí a pergunta é, quantos elementos vão ter o conjunto das partes? Quantos elementos vão ter? 256. Eu não vou fazer aqui, né? Então, se você for fazer o conjunto das partes de A, vai ter o vazio, vai ter o A, vai ter o B, depois vai ter somente o C, depois o D, o E e o F. Você vai fazer a combinação deles, dois a dois. Aí vai ficar A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G, depois B, C, B, D. Você vai ter 256 subconjuntos para esse conjunto. Entendeu? Então, vão ser uma infinidade. Porque você vai ter que fazer a combinação deles, dois a dois, depois a combinação deles, três a três, quatro a quatro, cinco a cinco, seis a seis, sete a sete, e finalmente, esse último conjunto aqui, que é o próprio A. Aí você vai ter 256 subconjuntos.